Olá pessoal, eu sou Silvia Freaza, nutricionista e professora universitária. Hoje nosso Papo Seguro será sobre importância de beber água ao longo do dia. Como vocês sabem, o Papo Seguro é nossa conversa semanal sobre alimentação e nutrição em tempos de pandemia. Gostaria que pensassem sobre como está o seu consumo de água ao longo do dia. Quantos copos de água vocês bebem até o fim do dia? A água é muito importante para a vida do ser humano e participa de diversas funções no nosso organismo. Vamos conhecer algumas? Todas as nossas células precisam de água para funcionar bem. Além disso, ela é componente do nosso sangue e da saliva. Libera calor do corpo através da transpiração e ajuda na digestão, melhorando o funcionamento do intestino. Por isso, precisamos beber água em quantidade adequada todos os dias. A quantidade ideal de água para nosso corpo depende de pessoa para pessoa, da idade, do clima do local onde você mora, da atividade física que realiza. De forma geral, no caso dos adultos, os homens precisam, em média, consumir todos os dias 2,5 litros de água. Enquanto mulheres precisam de cerca de 2 litros por dia. Não espere a sede chegar. Quando ela chega, é porque o nosso corpo já não tem água quase nenhuma. Você sabia que a desidratação é a falta de água no organismo e que ela tem como principais sintomas? Boca seca, cansaço, tontura, falta de concentração, mau humor. Então é isso, pessoal. A baixa ingestão de água pode trazer prejuízos à nossa saúde. Agora, vamos conhecer algumas dicas para você lembrar de beber mais água. Separe uma garrafinha com água e deixe próximo a você. Nos intervalos das refeições, faça ingestão de chás e sucos. Coloque lembrete no celular ou na geladeira para beber água. Coma alimentos com maior quantidade de água, como frutas e hortaliças, que são nutritivos, como melancia, laranja, tangerina, maçã, melão, tomate. Se você é daqueles que não gosta de beber água, experimente colocar rodelas de limão ou de laranja com hortelã. Não esqueça de higienizá-las antes de colocar. Fica um sabor diferente e refrescante. Não deixe de nos acompanhar nesse canal. Um abraço e até o próximo Papo Seguro!